Tudo que me dá O que está rolando, né camarada? A gente está rolando uma oficina aqui de pequenos reparos, tipo a oficina mão na massa mesmo. Você aprender a fazer pequenos reparos na bicicleta. Você anda na rua e fura o pneu, como é que você faz? Você não tomou a cheia de perto, né? Você mesmo vai lá, tem todo o seu kit de reparo, você vai lá e repara o seu próprio pneu. Vamos dizer também, você parte um gomo de uma corrente, como é que troca, como é que repara? Esses pequenos reparos do dia a dia que a gente está fazendo o cinema, você pode fazer. Para você mesmo fazer o seu reparo. Música Não espere que eu faça uma apoteose à alegria. Quando o que eu sinto é a dor oculta. E dentro de mim ela tenta destruir os meus sonhos, os meus desvaneios, as minhas esperanças. Não sabe ela que não conseguirá, pois no meu peito brota sem cessar a coragem, a garra, a tenacidade do ser que luta pela liberdade e crê no futuro da realização. 35 anos tem velho. O velho aqui é o bairro. Um dos melhores bairros que tem aqui em Salvador. Mas ainda tem uma área assim como essa aqui para a gente fazer alguma coisa, né? Iniciativa dessa, todo mundo tem que abraçar, porque todo mundo depende disso aí, da natureza, do verde. Sem essas questões aí, básicas para sobreviver, não vai chegar muito longe da humanidade. Então vai mudar Então vai mudar Então vai mudar Vai mudar Tudo que me dá Eu aceito Tudo que me dá Eu aceito De coração Só se for de coração Se for de coração Se for de coração Só se for de coração Só se for de coração De coração Sim, sim, mas o senhor também Quando quiser utilizar ele, ele está de posição aqui no Thiago Tá bom Obrigado Tudo que me dá, eu aceito Tudo que me dá, eu aceito De coração Só se for de coração